salve salve rapaziada mais um vídeo comecei rapaziada tô indo na palódia mano que nem eu falei para o Vieira monta uma bike boa bike de alumínio não não barra forte barra forte ele desde segunda-feira rapaziada foi um pra mim que vai desmontar a bike para montar outra bike com quadro de alumínio e eu falei para ele mano para você desde o projeto ah não mas eu queria uma barra forte barra forte rapaziada já foi a época vai totalmente pesada pesada não é confortável para você fazer um pedal para longe tá querendo andar para longe e tá com uma bike mano pesada é a mesma coisa de você tá com um carro zero e você querer pegar um carro um pouco mais fraco mas tá com o carro com vocês quer pegar um carro mil mano não dá certo mano não adianta mano é querer mexer no time tá ganhando o carro motorizada fazer aquele pequeno rolê da séries Nutella.com tá aqui ó tira o escapamento mencionado mano eu consegui amassar o escapamento bem na ponta e tava anos mano e toda vez que andava vazava aqui eu coloquei o Afonso não vazou aí eu notei mano quero escapamento tava é torto né mano então eu vou deixar assim escapamento assim fiz aquele trampinho né mano antigamente que vai fazer ó não faz tanto barulho também não fica tão silencioso né fica forte em subiu toda a subida aqui de casa que nem eu falei mano que antigamente eu achava as duas bike top era quadro de ferro né mas mudei de ideia que toda vez que eu vou não vou ler com aquela mano é um sofrimento mano parece que eu tô pedalando em duas bike e não anda mano essa daqui levinha top para dar um grau onde eu vou fico mandando os graus mas que grava rapaziada para o YouTube nós sempre tá mandando grau né grau 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 e cansa mano e você vai com uma bike pesada mano na metade do rolê você já tá morto mano então partiu para loja né vamos chegar lá vamos pegar umas palavrinhas lá vamos ver se ele vai pegar o quadro mesmo ele falou para mim ir lá que ele ia comprar hoje outro quadro ia montar a bike de outro jeito eu já tenho até uma ideia do jeito que vai montar mano Bora ver se ele vai me escutar Olha só Olha a ver que ela sofre! É, antes de ir embora! Ih, nem tá no solcando, hein! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Vamos analisar, tem que ser um quadro reto. Reto, 26, né? Aquele ali é 26, mas é caído, né? É. E aí, primo, o que você me diz aí? Ó, hein, primo? Já pensou? A ar ainda? É, olha aqui, ó, o calibrador. Embaixo, ó. Levinha, ó o PC, vem. Ó, vamos ver uma dessa? Nossa, aí é top, hein? Aqui eu coloco o cabinho. É, pra travar. A trava, né? Aí é fogo, hein, primo? Aí é fogo. Aí é fogo, hein? E aí, Miran? Qual que você vai escolher aí? Tem uns da hora, hein? É, eu queria ver aqueles da Monoco ali, ó, né? Aqui, ó. É 26 aqui, não é? É, 26. Não, 9. 29. 29? 29. Você erra? 29, certeza. Eu acho que é 29. Acho que não, hein? Tá curto, ó. Tá curto, né? Então, ele tem um suporte, né? Suporte do freio, né? A gancheira, né? Padrão, né? Ele tá sem aqui, né, ô? Pra nós colocar, né? Sim, a gancheira. Mas deve ter nele. O que você achou? Você achou legal? Eu achei bonito isso aqui, hein? Mas pra mim, eu acho que é 29, hein, Miran? 26, ó. 26? Aí, ó, 26, hein? Você achou legal ele? É, vem altando aí, hein? Silenciado. Sim. Mas você escolheu essa cor? É, eu achei bonito, né? Se eu não sei a opção. E eu tô tudo caído, né? Sim. Ó, tem um ali, mas eu acho que é 29. Mas aquele roxo ali é bonito, hein? É roxo que não é lilás, né? O pessoal fala. Eu acho que é 26 também, hein, Miran? Esse daqui, ó. Aí, ó. É esse também? É? Não, acho que é 9 isso aqui, ó. Grandão, ó. É 9. É, é 9. É, é 9. É, primo. É, pô. Esse daqui é 29, hein? Esse daqui é mega over, né? Ah, você vê aquele lá? Ele é praticamente igual a esse aqui, sendo 26, ó. Sim. Aquele monoclo, ó. Vamos ver aquele Ecos ali, pra ver? Agora. Será que eles têm outras... Aqui, ó. É que nem aquele lá que você viu, né? Esse daqui, né? Esse daqui é 9, ó. Insolute. 9. 29. Esse daqui é 29 também. Marcelo. Aqueles quadrux, cadê eles? Não, mas tem que ser reto. 26. Esse daí é 26? Isso aí. Aí, ó. Isso aqui é 29. 29. Eu acho mais bonito esse aí, Vera, do que aquele lá. Ah, mas é 29 esse aí, né? Não, mas ele tem 26 também. Naquele dia nós vimos, não viu? Aquele monoclo ali sem outras cores também, Marcelo? Tem, mano? Não, é mais reto. Olha, mano, aquele cinza aqui, top, ó. Aquele cinza é show. O que vocês pensam, mano? Eu tô aqui do arco ao contrário. Tá, poxa. Será que são uma dessas? Pergunta lá pro Marcelo. Acho que essa aqui é quase de 2 pontos, né? Porra. Ah, que vale uma notinha, hein? Do monoco. E aí, Vera? Você vai do quê? Do monoco, eco? Falou que tem outras cores lá, só que é o lugar adesivo, né? Lá embaixo tem um vermelho que eu vi. Eu pegava um eco, mano. Mas o eco tá baixo, pô? Não, pô. Mas tem um reto que nós viu. Ah, 26. Aquele aqui... É 29, né? 29. Eu acho que é que nem aquele ali, ó, Vera, que tá ali, ó. Eu acho que é 26 ali, ó. É menorzinho, ó. Tá vendo? É. Aquele não é 26, será? 26, pô. É, 26 esse daqui, né? É isso mesmo, ó. E eu pegaria um nesse estilo, porém, em uma cor diferente, né? Você acha? Esse vermelho aí tá bonito também. Sim. O vermelho aqui, ó. É 26, rapaziada, ó. É o bom do vermelho é que ele não enjoa, né, mano? Então... Será que ele tem outras cores também? O quadro já não vindo, então ele vai torcer, mano. É, entendi. Mas tá? Ele tá no esqueminha já, né, ó. Parece... Ele é over também, será? Parece sendo standard, né? É, tá parecendo standard. Se for, é melhor ainda, hein? Aí, ó. Já vem certinho. Vamos levar a barbinha que tem aqui, pra nós não virar? Aí, é top, hein? Se colocar o adaptador... Caramba, mano, como os caras fez esse trampo aqui. É, ó. Colchão, hein? E aí? É, esse tá bonito. Tá bonito? E aí, pergunto, sei lá. Você acha que é over? Eu tô usando standard, né? Tá parecendo standard. Esse tá bonito. E eu pegaria nesse estilo e via qual cor tem. Tipo, vamos dizer, vai um roxo, um azul. Aqui, ó. 19, ó. Tamanho 19. É esse mesmo, Vieira. Ó os reforços. Será que não tem um cabancheira fechada? Não, não tem. Quadro de alumina é tudo assim, ó. É o que nem aquele lá que tem na bike, ó. É esse mesmo, Fih. E é esse aí, numa cor diferente, ó. Sim. Bora ver qual cor tem? Vamos ver. Eu pegaria um... Mano, aí pra mim tem que ser um roxo, um azul. E é cheio de adesivo, né, mano? É, o tamanho é bonito. Aqui, adesivo aqui. Sei lá que do... Ó, não pode dar grau, ó. Ah, mas isso aí é... Não pode dar grau. Deixa que eu pague. Se eu pote de freio, é... Pra mim é esse aí. Bora ver qual cor tem? Bora. Bora. E aí, rapaziada, chegamos aí. E aí, Vieira? Não teve outra opção, né? Escolhemos isso aí mesmo. O vermelho, rapaziada, ó. O Ecos. E aí, vai montar no... Tinha um laranja lá, mas era muito fluorescente. É, é cor muito chamativa, né, enjoa, né? Então, rapaziada, tem mais peça ali pra tá montando, né? A barra forte aqui, ó. O primo desmontou aqui as rodas aqui. Você vai montar ela pra vender, né? Montar ela pra vender. Usar a erinha aí. Aí, ó. Tá até uma folha aqui. Tem outra ali em cima ali, ó. Tudo certinho. E aí, primo? Daqui a pouco nós vamos começar a montar essa joia aí. Pode ser. Aê, Vieira. Será que saiu hoje ainda? Vai sair. Vai sair, né? Mas será que ela vai ficar boa agora? Vai ficar boa. Então, rapaziada, vídeo não só foi isso. Até o próximo, é nóis. E aí, ó.